Ronaldo Caiado é de uma tradicional família da política de Goiás. Vários parentes dele ocuparam cargos importantes na administração do Estado desde o começo do século passado. Mas ele próprio só apareceu para a vida pública no meio da década de 1980 quando ajudou a fundar a UDR, União Democrática Ruralista, que defendia os interesses do agronegócio. Teve uma atuação tão destacada que acabou encorajado a disputar a presidência da República em 1989. Teve uma votação muito pequena, mas adotou a política como carreira e não saiu mais. O médico e fazendeiro foi deputado federal e senador por Goiás. Em 2018, foi eleito governador do Estado e agora reeleito para mais quatro anos pelo União Brasil. O partido que nasceu este ano da fusão do Democratas com o PSL. Caiado nasceu em Anápolis em 1949 e hoje é casado com Maria das Graças Landim Caiado, conhecida por Gracinha Caiado. O casal tem três filhas. O único filho homem, com o mesmo nome dele, fruto de outro casamento, faleceu este ano em plena campanha eleitoral. Ronaldo de Ramos Caiado é o 39º governador de Goiás.